Passe recordes, melhor que tá tendo Da Maria Gueixa, nega Deixa eu te fazer mulher Só vende da T-Leg Preto e o miso não Ela tem tudo o que ela quer Mandra saiu no sapato e me Deixou de casa, eu nem sei qual que é Foi me levando no descaso Eu fiquei com nós Pranto, tô solteiro e fé Tô com a amiga da sua amiga, se ela descolada Briga, por favor, bebê, não vai postar Me libera que eu tenho responsa Não tenho a noite toda sem leg Sem lingerie ela vem me ligar Escondeu a tatuagem Vem, vem, vem De calça leg Ela vem, vem, vem Vem, vem, vem Senta que eu faço chover de cem Cem, 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 cem Cem, cem, cem Grita quem é que te fode bem, bem, bem Bem, bem, bem Olha a calça leg que ela vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Sal e pimenta ela usa também Vem, vem, vem Vem, vem, vem Se adentra sobe na Mercedes Benz, 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 Mercedes Benz Mina gostosa Charmosa e cheirosa Miso no rosa da moda invejosa Que ela nem tenta De top calça leg da sal e pimenta Solta o canhão na sua mão que ela toca Passa a lombada, ela corta essa mina e representa Fico pensando o jeito que essa luca senta É diferente É diferente, seduzente, tem vários na voz Caiu na rede, é peixe, quer ficar perto de nós Gostou dos maloqueiros? Dizem que não bizimboi Roubou minha paz de cropped da Hugo Boys Bandida linda, conta seu fetiche Na mídia, sou biche Eu dentro da Mercedes Benz Cabelo lindo e nem usa plique Rimeu da Mibeline Deixa mais enganer Rolando a vela de ice ou rachiche Pra não dar xilique Sem tá com a mão ninguém Roubando a cena com esses bicaciste Só roupa de gripe sem defender de ninguém De morena rosa, bebê Vem, 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 vem O que eu procurava nela achei, achei, achei Com essa bunda que só ela tem, 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 tem Sem totô quase me apaixonei De morena rosa, bebê, vem E ela pulou, foi de ornete no baile da 17 Com uma polo da Lacoste Gostosa de calça leg No giro louco sem cap Bateu de frente com os verme Jogou a macha pra baixo Reduziu, agora esquece Perigosa Malandra nata E pros quebrada Ela jogou a rabata, pom Perigosa Malandra nata E pros quebrada Ela jogou a rabata, pom Agora cansa a leg que ela vem Vem, 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 vem Repara no cropped da Balmain Vem, 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 vem Sol e pimenta ela usa também Vem, vem, vem Vem, vem Se adentra sobe na Mercedes Benz Benz, Benz Mercedes Benz Se fura nela destaca Na leg Jacob e no comiso não Vem, vara nela fica a chave Com a chave eu abro o seu coração Rebola conforme o grave Que eu te dedico a letra desse som Exalando a flor que bate Manchou a pinteira com o seu batom Parolineira exala E a fragrância mexeu com o vilão Vem, bolando, dando o pau Deixa com o menor que eu vou dando o tapão Olha com essa leg que ela vem, 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 vem Repara no cropped da Balmain Vem, 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 vem Sol e pimenta ela usa também Vem, vem, vem Se adentra sobe na Mercedes Benz Benz, Benz, Benz Mercedes Benz Se fura nela destaca Olha com essa leg que ela vem Que top da Maria queixa Olha com essa leg que ela vem Que top da Maria queixa Vem, cara queixa Deixa eu te fazer mulher Fura nela destaca Alba de revosa Que top da Maria queixa Tchau, tchau.